A Secretaria de Cultura aqui de Campina Grande divulgou o edital para o segundo semestre do projeto Quintas Artísticas 2024. Artistas de plantão se liguem nessas informações e os prazos para participar. O Quintas Artísticas é um projeto de fomento às artes, idealizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, que busca selecionar e promover a realização de apresentações culturais na cidade. A ideia é descobrir novos talentos, muitas vezes projetá-los, oferecendo uma estrutura digna, um público. E a ideia de envolver, comunicar, divulgar é exatamente para que isso aconteça, atraia público a esses artistas que porventura são da cidade e precisam muitas vezes dessa atenção, visando exatamente mostrar a nossa cultura, a nossa música, o nosso teatro, a nossa dança e o que tem de melhor em Campina Grande. Criado em 2022, o Quintas Artísticas segue, ano após ano, oferecendo suporte e abrindo espaço para que artistas se apresentem no Teatro Paulo Pontes, que fica anexo ao Teatro Municipal Severino Cabral. Em 2024, o projeto já teve sua primeira edição durante o primeiro semestre. E agora está com inscrições abertas para os artistas interessados em participar do projeto nesse segundo semestre. As inscrições para esse edital, que já está aberto, vão até o dia 12 de julho. Após isso, a gente vai ter uma análise de proposta entre o dia 15 e o dia 17 de julho. E aí o resultado preliminar logo no dia 19 de julho. Interposição de recursos aberta a partir do dia 22 de julho ao 23 de julho. E a divulgação do resultado final, ou seja, com os contemplados, no dia 24 de julho. O edital irá selecionar até oito propostas de apresentações de diversas categorias, que devem acontecer entre os dias 8 de agosto e 26 de setembro desse ano, sempre às quintas-feiras. A gente vai ter a oportunidade de teatro, dança, música. Então, vai vir uma demanda muito grande. A gente vai selecionar essa demanda, tratá-la, e a partir disso a gente divulga as datas específicas de cada apresentação. Para acessar o edital completo, com todas as informações e link para inscrições, basta apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e ficar atento aos prazos divulgados. A gente vai ter a oportunidade de teatro, e ficar atento aos prazos.